Muito bem, pessoal, a gente está começando mais um GovCast com um assunto super importante que tem a ver com salvar vidas, que é doação de órgãos. Aliás, agora em setembro a gente vai fazer uma grande campanha intensiva do governo do Estado sobre doação de órgãos para sensibilizar as pessoas em relação a essa causa tão importante. No Rio Grande do Sul a gente tem mais de 2.700 pessoas que estão na fila aguardando algum transplante de órgãos e, por isso, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, compreendam, se desestigmatize alguns receios, preocupações. O governo, claro, também cada vez mais com os hospitais mobilizados, organizando estruturas para garantir que quando a gente tem um doador a gente consiga viabilizar a doação de órgãos. E para poder ajudar todo mundo a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei aqui para conversar com a gente pessoas que se relacionam com esse tema. Está ao meu lado aqui o doutor Rafael Rosa, que tem 40 anos, seja bem-vindo, e é médico desde 2007, médico intensivista, médico regulador, coordenador da Central de Transplantes aqui do nosso estado. Seja bem-vindo. É isso aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Saudar também aqui, boa tarde, porque quando a gente está gravando esse programa é boa tarde, na verdade. Só vou deixar claro. Quando o pessoal olhar sempre nas redes, sabe-se lá que hora. Da noite, boa noite, bom dia, boa tarde, seja o que for. Também está conosco alguém que viveu na pele essa experiência que foi transplantado, que é o Julierme. Falou Julierme ou Julierme? Julierme. Julierme. Julierme é de Canoas, tem 42 anos, transplantado de medula óssea, curado desde 2002. É isso, né, Julierme? Obrigado. Totalmente curado. Obrigado. Logo em seguida a gente vai falar também sobre a tua experiência. E está conosco também aqui o João Vitor Ferrão, tem 24 anos, é natural de Porto Alegre, estudante de medicina, está em qual semestre aí? Estou no oitavo. Oitavo semestre de medicina, é cadastrado como doador de medula, ainda não fez doação, mas está no banco lá de cadastros. Aliás, todo mundo tem que saber que existe um banco de cadastro, né, de doadores de medula óssea e que é super simples fazer isso aí. Super simples. O Redome. A gente tem ele como integrante do projeto de ponto à vírgula, que é justamente para incentivar a doação de órgãos e tecidos. Esse nome, justamente, remete a essa ideia de que aquilo que pode ser na vida de alguém ponto final, pode ser transformado numa vírgula, né? Dando continuidade a uma vida a partir da doação de órgãos. Seja bem-vindo também. Obrigado. Prazer de ter aqui. E também está conosco virtualmente. Vamos lançar ele aqui no vídeo? Está lá, olha ele. Dá um alô aqui pra nós, aqui, por favor, Marcos. Marcos Foto. Logo, Renador, amigos. É isso aí. A gente dispensa apresentação aqui, né, pessoal? Mas tem uma coisa que o pessoal não sabe ainda. Que além de toda a carreira artística, né, talentosíssimo que é empreendedor, especialmente aí nas artes circenses, o Marcos é o nosso embaixador da campanha O Amor Vive, que é a campanha que o governo do Estado está lançando. Obrigado, Marcos, por te dispôr a estar conosco aqui também pra conversar um pouco sobre doação de órgãos. Bom, Eduardo, eu queria lembrar da tua secretária de saúde, a dona Arita. Uma pessoa incrível, sabe, um espírito jovem, alegre, conciliador, agregador. Uma mulher que me, que, sabe... Ela é gatilha. É um prazer de se amar como amiga hoje. É isso. E é com ela que a gente pensou junto essa campanha. O amor, o amor vive, porque o amor pulsa, o amor é é a porta, é o portal, né? É isso aí. É de entrada pra tudo, de um novo tempo, uma nova era. A gente entende o amor como o exercício da alegria, né? Então, quero impregnar da alegria circense a essa campanha tão importante, tão necessária, transversal, porque pega todos, literalmente todos, essa campanha de doação de órgãos, oficial, né? Do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marcos. Há uns meses atrás, eu recebi um grupo de pessoas, entre os quais estava um professor conhecido na cidade de Pelotas, que precisou de uma doação de pulmão e estava esperando há muito tempo, já estava em primeiro lugar na fila se aquele pulmão não vinha. Então, num dia, ele chegou a se despedir da família dele. Fez uma despedida, porque achava, estava claro para ele que não ia conseguir. E naquela noite, daquele dia, telefonaram para ele para dizer que tinha surgido um pulmão para ele, do ato de alguém que declarou para a sua família ser doador de órgãos. E hoje, ele está aqui para poder nos contar essa história também, né? Me contou aquela história lá naquela oportunidade e me sensibilizou muito quando ele justamente mostrou que depois de observarmos uns anos o crescimento de doação de órgãos, a gente enfrentou ao longo dos anos mais recentes, também associado à pandemia, uma série de outros temas, de outras situações, uma redução no número de doação de órgãos. Então, para a gente entender sobre essa angústia, justamente, eu acho que pode começar aqui conversando com o Julierme. Sim, sim. Porque é da necessidade humana, né? A gente vai falar sobre os números, a gente vai falar sobre como é que a gente conscientiza, como é que a gente mobiliza, mas tudo isso existe por uma razão. Pessoas, vidas, seres humanos que podem continuar a sua jornada nesse planeta se houver, né, a possibilidade de uma doação. Então, Julierme, tu foste diagnosticado com... Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos de idade, 1985. 85. E lá para cá, foram... E o diagnóstico era exatamente... Leucemia linfocítica aguda. Leucemia... É um nome complicado. É linfocítica aguda. E de 85, eu fui diagnosticado com câncer, né? No caso, é um câncer. E quais eram, assim, os principais sintomas que isso causava para... A primeira vez foi o seguinte, eu estava contando até ali fora. A minha mãe era muito cuidadosa, né? Muito, muito, muito cuidadosa. Comigo, meus dois irmãos, também sempre foi, né? É uma bem, assim, atenciosa. Tanto que eu ia de 100 a 6 meses no pediatra, né? Eu tinha marcado sem pediatra para ir. Daí eu... A mãe notou que eu corria, jogava bola, jogava muita bola, era muito ativo, né? Jogava bem também, ou não? Eu joguei bem até os 18. Depois que eu fiz o transplante, eu... Para não ser profissional, né? Não é normas, não. Mas é o seguinte, daí a mãe viu, a mãe notou isso aí. Que quando eu corria, não corria, não avermelhava a minha bochecha. A bochecha nunca ficava vermelha. Olha só. E meus lábios ficavam meio assim, não ficavam branco, sabe? Não ficavam vermelho, igual uma pessoa normal, correndo, né? Faz exercício físico. E ela notou que minhas pernas estavam cheias de peteques, que nem eu estava falando, eram roxinhos na perna, roxos na perna, muito, muito roxos, assim, nas pernas. Daí ela pegou, vou levar esse burino médico, né? Para o meu pediatra. A pediatra não acreditou, né? Eu era o forte, eu era o gordo, né? Eu forte, corria, e ela não acreditou nisso, né? Não acreditou. E aí faz os exames, faz o diagnóstico, e você teve que conviver com isso até os 18 anos para poder fazer o transplante, é isso? É, o primeiro transplante. O primeiro, na verdade. Eu fiz dois, né? Na verdade. E o doador foi o irmão. O irmão mais novo. Teu 99% compatível. Sim. Sendo que não, nem são os gêmeos, né? E não, Pois é, aí está um tema, né? Porque quando vai fazer doação de medula, tem muita chance de, aliás, muita chance, há uma chance maior de encontrar na própria família a compatibilidade. Acho que talvez aqui, doutor Rafael, pode até nos explicar um pouquinho melhor isso, mas também não é garantia que na família tenha essa compatibilidade, é isso, doutor Rafael? Exato. A gente tem alguns tipos de transplante, no caso de medula, que é o autólogo, que é da própria pessoa para ela mesma, né? O não aparentado, né? Que aí entra naquele banco, e o aparentado, né? Então, a maior probabilidade é quando tem um parente, o sucesso maior, né? Quando tem um parente, um irmão, né? Às vezes pai, mãe, que tem a compatibilidade. Mas tem aqueles que não conseguem, e aí vão para um banco nacional, né? De doação de medula. Aí vai encontrar alguém compatível que não é parente, né? Felizmente, o caso dele conseguiu encontrar o irmão. No caso, o Juliérmio conseguiu encontrar o irmão, mas fez o primeiro transplante. Sim. Mas teve que fazer um segundo. Por que teve que fazer esse segundo? Assim, pela explicação que os médicos lhe deram, né? Que a medula, ela não chegou a pegar em mim, entendeu? Chegou a medula do meu irmão, ela não teve um... Como é que se diz pegar? Não, ela não... Vamos lá. O doutor Rafael certamente terá um termo técnico para isso. Como se diria técnico para isso, não é? Mas... Ela não chegou a... Veio no meu corpo e ela simplesmente sumiu. De alguma forma, houve alguma rejeição? Não. Alguma coisa assim. Eu não tive sintomas nenhum, né? De rejeição. Porque quando tem rejeição, a gente tem sintomas. E a convivência com essa situação, tem que fazer o transplante, achou a compatibilidade, mas pode ser que não dê, como não deu, teve que fazer de novo. Como é que psicologicamente se lida com isso tudo? Eu vim de um tratamento muito longo, né? Foi quase toda a minha vida. Fazendo tratamento, quimioterapias e tudo mais? Quimioterapias. Eu fiz... Ela recaiu cinco vezes, a deucemia. E os cinco vezes eu tive que fazer o protocolo todo de quimioterapia e radioterapia também. Sim, então você tem o diagnóstico lá, faz sessões de quimioterapia, faz cinco vezes. Ela some... Sim. E some falsamente, ela volta. Entendeu? Ela voltou cinco vezes, e cinco vezes eu tive que fazer inúmeros tipos de protocolos diferentes, né? Eles vão aumentando a dose, vão aumentando a dose, vão tentando outros remédios novos que saem, né? Que saíram. E naturalmente, com o aumento da dose, vem também mais efeitos colaterais. Mais efeitos colaterais, com certeza, mais efeitos colaterais. Chegou algum momento que tu pensaste assim que, puxa vida, não... Chegou a... Não vai, não vou conseguir superar isso, tô cansado. Eu tinha 16 anos, eu tava contando a história, tinha 16 anos, e eu... Foi a primeira vez que eu tive medo. Ah. Medo real, sabe? Medo, medo. Que eu ia... Não ia falecer. Não ia resistir. Não ia resistir. Daí eu chamei o médico, porque assim, né? Quando ela voltou, ela voltou em tratamento, né? Eu ainda estava em tratamento e ela voltou. Eu peguei e... Fui, foi obrigado a chamar o médico, né? Que eu não aguentava mais, porque muitas quimioterapias eu tava tomando. E cada vez mais forte, assim, na verdade. Cada vez mais forte. Daí eu... Eu entrei em desespero, assim, em pânico. E foi ali que falaram sobre uma... Fazer a... Sim, sim. Foi o transplante. O professor Brunetto, né? O doutor Brunetto, do estudo do câncer infantil, né? Que foi... Foi bem atencioso, sempre é atencioso, né? Uhum. Ele falou que... Era um processo paliativo a quimioterapia pra mim. Uhum. Não tinha mais... Mais o que fazer, né? Daí ele pegou e cogitou um transplante. Quando fez o exame da compatibilidade do teu irmão e apontou 99%... Eu fiz o exame antes. Uhum. Eu já sabia que ele era meu doador bem antes. Sim. Só que nunca cogitaram um transplante pra mim. Eles achavam que... A minha quimioterapia... Que a quimioterapia poderia resolver. A minha quimioterapia, o que acontece? A quimioterapia em mim fazia um efeito bom. Uhum. Sabe? Na leucemia. Só que ela voltava. Entendi. E aí depois fizeste uma segunda... Um segundo transplante. Um segundo transplante. Daí... Assim, outro protocolo. 2002, é isso. 2002. O primeiro transplante foi um protocolo de... O transplante que geralmente fazem, né? Que é o... Eles retiram o sangue da medula do doador. Claro, isso é geral. Tudo doador. E o doador fica... Acho que... Naquela época, né? Ele fica internado três dias, né? Só. Para a recuperação. E lá eles colocam o normal. Como se fosse uma transfusão em mim. E o segundo transplante foi diferente. Eles tiraram só o... O... Os linfócitos do meu irmão. Uhum. Que é tipo uma máquina que fazem hemodiálise. Mas tipo... É tipo assim, sabe? Aquela máquina que troca o sangue. O sangue todo volta para o corpo doador, mas... O... O... O linfócitos eles tiram, eles separam. E esse foi o segundo método, na verdade. É o método mais perigoso porque pode dar rejeição, né? E desde então... É. Tu estás curado? Estou curado. É outra vida agora, na verdade. Vá? Outra vida. Voltou a jogar bola? Não, eu não jogo porque assim, eu tive algumas sequelinhas assim, né? Tanto quimioterapia e eu tomo remédio para afinar meu sangue, né? Daí eu evito jogar bola. Eu evito, né? Não... Não... Sabe? Aquele desejo que eu tinha de jogar bola já passou, sabe? Tá bem. Só assiste futebol. Assisto muito. Torce para quem? Ah, eu torço para o Grêmio. Olha aí, ó. Tá bem. Eu sou chavante, eu sou Brasil de Pelotas. Nessa briga eu não entro. João Vitor, que está conosco aqui também, estudante de medicina e tivesse uma experiência de alguém próximo a ti, um amigo que perdeu a vida porque não conseguiu encontrar um doador de medula. É isso, né? Isso, isso. A gente, em 2020, ali durante a pandemia, em março, o Eduardo tinha uma doença, era portador da fibrose cística, uma doença que afeta o pulmão e ele entrou em março de 2020 na fila de transplantes, né? Que idade que ele tinha? Ele tinha na época 20 anos. A gente era colega desde pequeno. E em julho, ele teve uma piora do quadro, foi internado, voltou, ficou no oxigênio e a gente sem poder ver ele, né? Por causa da questão da pandemia e tal. Daí em julho ele foi internado e dia 21 ele veio a falecer. Foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Então é a última vez que ele foi internado. Isso. E foi a partir daí que tu te inspiraste e disse, olha, não dá pra assistir uma coisa como essa acontecer uma pessoa com 20 e poucos anos perder a vida sabendo que tem um caminho, né? Que é uma doação de órgão, seja qual for, né? E aí transformar-se aquela dor numa força pra criar um projeto que é o de ponto a vírgula, na verdade. Isso, isso aí. Conta pra nós sobre o projeto. Isso tudo, na verdade, a gente usa muito a palavra ressignificar, né? Tudo nasceu a partir da mãe do Eduardo, a Ana Rita, que veio falar com uma das membras do nosso Na Época Projeto, hoje um instituto, falar sobre isso. Pô, vocês não podem deixar isso ficar assim, sabe? Tem que levar em frente. A gente tem que... Podem usar o nome do Eduardo, podem usar a foto do Eduardo, podem contar a nossa história, mas a gente tem que transformar isso. Daí ali no final de julho, início de agosto, a gente começou a trabalhar juntos, assim, todos os colegas do colégio, que a gente se conhece desde que tem cinco, seis anos, e trabalhando nessa ideia de criar alguma coisa, um projeto, na época, né? Que hoje a gente tem orgulho de chamar de Instituto Eduardo Gittler, em homenagem a ele. Pra, na época, né? Começou nas redes sociais, porque a gente não tinha como fazer eventos fora. A gente criou, então, o De Ponta Vírgula. Em 48 horas, a gente chegou a 2 mil seguidores. Daí a gente pensou assim, ó, aqui a gente tem um portal de comunicação muito forte, né? Legal. E o que vocês observam que é, assim, o maior receio de uma pessoa pra tratar sobre doação de órgãos? É talvez evitar falar sobre a morte? É as pessoas... Onde é que vocês têm encontrado... Porque, certamente, vocês estão conversando bastante sobre isso. Como é que consegue sensibilizar? Como é que consegue conscientizar? Onde é que vocês entendem que melhor a mensagem tem que ser passada? É de tudo um pouco, na verdade, né? A gente começou achando que era tudo tabu. Que era tabu de pensar que o corpo do doador vai ficar desconfigurado. Não vai. Tem diversas técnicas que isso pode acontecer. Outra questão além dessa questão do tabu é que, realmente, as pessoas não querem falar de morte, né? E a gente foca muito no público jovem. A gente quer falar pro pessoal da nossa idade. Então, assim, o jeito que a gente comunica, a gente tenta comunicar sobre esse assunto que, muitas vezes, pode ser pesado de uma forma leve, né? A gente quer falar sobre doação de órgãos, mas não sobre morte. A gente quer falar sobre vida. Perfeito. Quando eu tinha 13 anos de idade, o irmão de uma colega minha de colégio faleceu por lá. Ele tinha 15. Por não conseguir um doador de coração. Precisava donar uma fila de transplante por um coração. Chamava Eduardo também, por isso não. O teu amigo chamava Eduardo. Aliás, meu nome. E a família dele, especialmente o pai, liderou um processo de criação de uma instituição também, que era a DOT, Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Ali eu comecei, justamente, a perceber mais fortemente a importância desse tema. Eu acho muito bonito quem faz, justamente, pega um momento de dor e transforma nessa ressignificação que falaste aqui em impulso para tocar na vida de outras pessoas. Porque é isso, tantas pessoas, tantas vidas podem ser salvas. Então, parabéns a vocês. Nós certamente vamos precisar falar para a Arita, que foi falado aqui pelo Marcos, nossa secretária, para se envolver também na nossa campanha que vem pela frente. Vai ser super importante contar com vocês. Muito obrigado. É muito importante para a gente esse portal de comunicação, esse canal e vamos mandar contato com a Arita. E o nome? Como é que surgiu? De ponto a vírgula. Quem é que trouxe o nome? Eu sou estudante de medicina, a parte criativa não é tanto comigo. Pois é. Mas eu lembro que a gente estava assim, sei lá. Dependendo da especialidade tem que ser criativo também. Ah, é verdade. Com responsabilidade, naturalmente. A gente estava em uns 10, que são os 10 fundadores, talvez um pouco mais, um pouco menos, não lembro o número exato. Na época, nas reuniões pela internet, a cada 40 minutos que a reunião voltava, a gente ficou horas e horas e horas ali pensando, até que alguém falou assim, pô, vamos transformar pontos finais em vírgulas, transformar a morte num prosseguimento, na doação. E daí a gente pensou, vamos tentar achar alguma coisa nesse caminho. E daí alguém falou, de ponto a vírgula. E foi. Maravilha. A língua não, todo mundo se apaixonou. É isso aí. Eu acho que a gente, a pessoa tem que ter sempre clareza de que pode acontecer na família de todos nós isso, né? Acho que se todo mundo olhar um pouquinho à sua volta, vai perceber, certamente, casos semelhantes. E o que a gente mais quer é justamente isso, que não seja um ponto final, né? E para isso é muito importante que a gente consiga conscientizar, sensibilizar as pessoas. Aliás, Marcos, que está nos acompanhando aí, ouvir essas histórias aqui acho que torna ainda mais impactante, né? Essa mobilização que a gente está fazendo. Levanta a câmera aí, Marcos, não estamos te enxergando. Então, Marcos, é bonito te ver essas histórias aqui e certamente acho que deixa mais especial esse movimento que a gente está fazendo aí sobre a doação de órgãos, né? Sem dúvida é um assunto que tem que ter muita coragem e eu falo da palavra coragem no sentido de agir com o coração. Então, todos nós estejamos imbuídos, sabe, de um espírito muito corajoso para que a fala da nossa campanha seja uma fala além da oportunidade, sabe, além da necessidade, algo que realmente consiga tocar, desvendar, quebrar os paradigmas, os preconceitos, sabe, as dificuldades que as pessoas têm que falar, têm ao falar sobre esse tema ou com qualquer outro tema ligado à saúde ou à saúde mais urgente ou à questão da morte, daquele momento, à família. Enfim, eu estou aqui ouvindo isso tudo e sonhando, sabe, com a possibilidade que a campanha se torne um mantra, um mantra de lucidez, de conhecimento, de, sabe, de poder entrar pelos poros das pessoas, além da compreensão racional, que a gente consiga quebrar realmente as portas, os portões, os muros que nos dificultam a um entendimento mais simples de tudo, afinal, o amor vive e pulsa e tem que estar presente agora mais do que nunca, sabe, eu acho que essa é uma discussão, eu acho que essa é uma campanha que vai nos unir a todos. É isso aí. Eu estou aqui, Eduardo, amigos que estão nos ouvindo aí, mas é uma campanha que vai muito além da minha vaidade, por exemplo, sabe, da minha figura pública, da minha necessidade de estar sempre presente na mídia, sabe, eu me sinto, assim, convocado como cidadão de um país que precisa amadurecer, que precisa ter uma consciência sobre todos os seus, sobre todos os assuntos que interessam a nossa sociedade, um país tão maravilhoso, sabe, tão rico em possibilidades que têm que aprender a dialogar e o diálogo sobre a vida, o diálogo sobre a doação de órgãos, ele é muito, mas muito, mas muito necessário, oportuno, no momento como a gente está vivendo como um todo. Esse diálogo para todos os níveis da nossa sociedade. Temos que estar presente como um diálogo como se fosse futebol agora, sabe, vamos discutir o futebol além das nossas paixões, entendeu, vamos discutir além, a doação de órgão, além da nossa ignorância, ou além da nossa trava espiritual que nos permite uma cegueira que tem que ser aberta, cara, tem que ser quebrada isso agora, a gente tem que olhar para esse assunto com simplicidade e poder impregnar todos dessa necessidade do Brasil se tornar referência na doação de órgãos, vamos diminuir essa fila se Deus quiser no país inteiro, vai começar no Rio Grande do Sul e vai transformar isso numa onda que vai pegar o país inteiro se Deus quiser. E tem, Marcos, uma frase que eu repito muito nas circunstâncias como essa que ficou especialmente famosa no filme A Lista de Schindler, é uma frase que está presente num livro importante para os judeus que é o Talmud e que diz aquele que salva uma vida salva a humanidade inteira, ou seja, a gente está falando aqui sobre salvar vidas e a gente está falando sobre um gesto de solidariedade, de entendimento da pessoa que sabe que ao morrer pode salvar uma vida, uma outra vida e da sua família também nessa compreensão que precisa ter esse entendimento no momento de dor. Então, claro que tem por trás toda uma questão também técnica, estrutura para poder garantir isso acontecer. E está conosco aqui justamente o Dr. Rafael que é nosso coordenador da Central de Transplantes e que pode nos trazer algumas informações. A primeira, fazendo essa ligação com o que a gente está falando aqui, no que observa que está assim quando o familiar tem que tomar uma decisão, tem aquele momento justamente, está vivendo o luto, o momento da perda e tem que tomar uma decisão importante sobre se vai fazer a doação de órgãos ou não. Onde é que você observa que está alguma resistência, às vezes passa despercebido, às vezes a pessoa não chegou a ponderar, a pensar. Como é que vocês percebem isso? Bom, esse é o momento quando uma pessoa morre numa condição de morte encefálica que permite a doação dos órgãos. É um momento normalmente muito frágil para a família. É um momento em que a família está ali muitas vezes não esperava um evento trágico, um acidente automobilístico, às vezes uma queda, um acidente de bicicleta. Então, é um momento frágil para a família. Essa família tem que ser acolhida desde a chegada no hospital. Essa família tem que ser acolhida na emergência. Quando acontece a morte cerebral, é um evento que a família vai colocando como se fosse uma mochilinha de tudo que está acontecendo ao longo, vai processando. Então, quando acontece isso e a gente tem a equipe preparada no hospital para explicar todo esse processo de morte cerebral quando a família foi acolhida, as famílias são solidárias. A gente tem que entender aquela família como uma tempestade de sentimentos acontecendo naquele momento. Tem gente que reage chorando, tem gente que reage esbravejando, tem gente que está negando, não acredita naquele momento. Então, essa compreensão daquela equipe que está lá no hospital faz uma diferença. Ou seja, tem um processo também que a gente deve trabalhar que é essa capacitação dos próprios profissionais para criar o ambiente em que a família se sinta confortável para avançar. E, além disso, o fato de a gente conversar em casa, por exemplo, se aquela pessoa aconteceu aquela tragédia e a família sabia que a pessoa era favorável à doação ou já tinha conversado em casa, olha, se um dia acontecer alguma coisa, eu sou favorável à doação. Isso muitas vezes faz a diferença. Mesmo naquele período frágil, a família sabendo que aquela pessoa era favorável à doação tende a respeitar o desejo daquela pessoa. Então, a gente não gosta de conversar sobre isso, mas o fato mais importante é a gente conversar com a nossa família sobre o desejo de ser um doador. Ou seja, tem que fazer saber para deixar as famílias e as pessoas confortáveis e seguras. Aliás, tem que conversar e não pode conversar em passão também. assim, ou seja, aquela coisa do tipo, na brincadeira, tem que fazer as pessoas entenderem e assimilar essa informação. Olha, eu sou um doador de órgãos. Aliás, eu sempre falei isso para a minha família, todo mundo sempre soube. Aliás, naquela época da aliança de doação de órgãos e tecidos que eu falei, da DOT, eles faziam até uns adesivinhos que a gente colava na carteira para justamente ficar registrado lá aquele desejo de ser doador de órgãos. e tem uma iniciativa bacana também agora dos cartórios para fazer o registro, a declaração pública justamente, uma espécie de uma escritura que é quando a família justamente não sabe se é doador ou não, ou seja, tem uma escritura pública sobre ser doador de órgãos, o que reforça essa declaração também, que é uma iniciativa interessante que foi tomada. Sobre a estrutura, o que o Rio Grande do Sul tem hoje de estrutura, quer dizer, se acontecer uma morte no interior ou hospital, como é que faz para buscar, como é que fazem a ligação entre o que a expectativa de quem está precisando para ser receptador de um órgão doado, como é que funciona isso para o pessoal também entender? Bom, como funciona? Quando a gente tem uma morte encefálica, fechado o diagnóstico que é realizado por dois médicos diferentes, um exame complementar, garantindo que aquela pessoa faleceu, no Brasil, o diagnóstico de morte cerebral, que é equivalente à morte, é um dos diagnósticos mais seguros do mundo. Feito isso, a família é chamada... Sim, porque tem um componente daquela questão também de a gente não quer que doem os órgãos, porque a pessoa está sempre com aquela expectativa, não, mas pode ser que não, podem estar errados, pode acontecer um milagre, é justo, legítimo, que as pessoas pensam isso. Para a família doar, a família tem que entender que aquela pessoa faleceu. A família entendendo que ela faleceu, a equipe vai fazer uma entrevista para a doação. É realizado, é um termo de consentimento familiar, até segundo grau, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, até segundo grau pode autorizar a doação. Fora segundo grau, tem que ir para o juiz autorizar. Aí é um tio, ele é único parente a um tio, então esse tio tem que ir no juiz para o juiz autorizar. Acontecendo isso, eles enviam a documentação para a central de transplantes que vai conferir o documento da legalidade, se essa pessoa legalmente faleceu com o termo, o termo de consentimento e aí... E isso pode ser de qualquer hospital no interior também? De qualquer hospital. Qualquer hospital. Ou seja, não precisa ser o hospital especializado ou ter algum tipo de especialização específica para a doação de órgãos. Ele vai manter aquela pessoa sob aparelhos para os órgãos poderem serem retirados depois. Isso. E levado a um hospital que faça isso? Como é que funciona? Como é que funciona? A gente tem o doador no hospital do interior, no Uruguaiana, em Pelotas. A gente vai fazer exames sorológicos e avaliação para ver se esse doador pode ser doador e qual órgão ele pode doar. Pode doar coração, pode doar pulmão, pode doar rim, dependendo da condição daquele doador. Acionado isso, a central de transplante gera um sistema. Todos os dados e sorotipo sanguíneo, sorologia, num sistema nacional. E ele vai gerar uma lista de compatibilidade por tipo sanguíneo, tamanho do órgão, tempo de espera em lista. E aí saiu o primeiro receptor de coração, do hospital de clínicas. A gente oferta para ele. Esse receptor aceitou? Aceitou. Agora vamos para o pulmão. O primeiro receptor é da Santa Casa. Aceitou. O primeiro receptor é de fígado. Aceitou. Reunimos todas essas informações, acionamos a equipe do hospital e o Estado vai disponibilizar um transporte, normalmente nesses casos, avião, quando é a distância. Então o Estado vai levar aquela equipe daquele hospital aqui de Porto Alegre até o hospital do interior, seja para a Uruguaiana. A equipe faz a retirada dos órgãos. É importante até dizer uma coisa, uma curiosidade que as pessoas pensam. É o avião que serve ao governador, inclusive, na verdade. Não tem um avião do governador no estado do Rio Grande do Sul. A gente é o mesmo avião que é utilizado se tiver necessidade. O governador não voa. O governador não sai se tiver. O governador no interior e precisar da aeronave é o mesmo avião que é disponibilizado que tem a absoluta prioridade para fazer esse tipo de operação aí também. Exatamente. A gente tem um avião que serve ao governador, tem um contrato com a Unier também que é o transporte... Porque às vezes tem dois ou três doadores ao mesmo tempo e a gente tem que mandar um equipe. A gente contrata o avião. Exato. Então vai aquela equipe, faz a retirada dos órgãos e traz até o hospital onde está o receptor. Isso vai depender de tempo. Por exemplo, um coração ele tem que sair do doador e chegar em quatro horas no máximo até o receptor. Pulmão. Em seis horas eu tenho que retirar do doador e colocar no receptor. Fígado. No máximo doze horas. Rim. Eu tenho um pouco mais de tempo. Rim. Ele pode ser colocado até trinta horas. ele fica em meio de preservação. Então, por exemplo, rins. A gente recebe rins de outros estados. Vem às vezes até da Bahia. Ele fica em preservação e as empresas aéreas brasileiras não cobram. Então vem uma caixinha com líquido de preservação num voo comercial e a gente pega aqui no aeroporto para transplantar com os receptores daqui. Quantas pessoas podem ser salvas por uma pessoa doadora? Olha, uma pessoa doadora pode salvar até oito vidas. Às vezes até mais que oito, né? Pode doar coração, pulmão, fígado, rins, córneas, pele, válvulas cardíacas, tendões, ossos. Então, dependendo da doação, a pessoa pode doar até mais que oito. Que mensagem mais precisa ser dada para o pessoal entender essa tranquilidade, essa segurança e o que mais pode ser feito para a gente ampliar esse número de doadores, doutora Paulo? Eu acho que todos esses momentos e espaços em que a gente tem para conseguir desmistificar essas dúvidas do processo de doação, seja com os jovens, seja no espaço de governo, seja ouvindo a fala de alguém que já foi transplantado, alguém que está em lista de espera. Às vezes a gente fala sobre a importância de doação, mas não tem nada mais significante do que ouvir alguém falar que foi transplantado e toda essa luta que a pessoa passa, todo esse desafio que é alguém em lista de espera. É isso aí. Então, a vida pode continuar e é ponto e vírgula, na verdade, de ponto a vírgula para os dois lados, na verdade, né? Para quem, precisando de um órgão, precisando de um transplante, vai continuar vivendo e para quem morreu, mas que fica, na verdade, um legado para a vida de uma outra pessoa e que, sem dúvida nenhuma, dá conforto, inclusive, para a família. A família que entende, que compreende isso, tenho certeza que é uma forma de se reconfortar no momento de dor, de perda, saber que aquela morte acabou significando a vida para alguém. por isso que a nossa mensagem aqui, né, Marcos, que a gente deixa para todo mundo que está nos assistindo nesse GovCast aqui, que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas e a primeira coisa, o mais importante, é fazer todos à nossa volta saberem que nós somos doadores de órgãos. Isso é fundamental, avisar a família, conversar com tranquilidade, para a gente aumentar esse número de doadores e assim salvar muitas vidas. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Querem deixar mais alguma mensagem? Alguma... Claro. Por favor, por favor. Fala aí, João Vitor. Falem com as suas famílias sobre a doação de órgãos. Olhem lá no Instagram nossa página, arroba de ponta vírgula, para saber, a gente tem desde manuais sobre como falar com a família, sobre repercussões no corpo, como funciona todo esse processo. Recomendo que chequem nossa página e falem com as suas famílias. É isso aí. Já vou seguir lá de ponto a vírgula, é isso? No Instagram? Isso aí. E nas outras plataformas também? A gente também tem TikTok agora e também tem o Twitter. Boa, isso. Para a gente não ficar fazendo propaganda só de uma plataforma aqui, a gente fala das outras plataformas também. De ponto a vírgula, então vou seguir lá. Julierme? Eu só tenho uma coisa para falar. Doe órgãos porque salva vidas. É isso aí. Obrigado, Julierme. Doutor Rafael? Bom, agradecer o espaço aqui, dizer que a gente está imbuído do Estado, como um todo, na melhoria da doação de órgãos, em diversas atividades, seja na capacitação, seja no treinamento, seja na divulgação dessa campanha linda que eu tenho certeza que vai sensibilizar todo mundo aí e avise sua família, seja um doador de órgãos. Marcos, tua palavra final aqui, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade para estar com a gente e também de ser o nosso embaixador na nossa campanha, O Amor Vive. Bom, estamos preparando então a campanha com a equipe toda da SECOM, a Secretaria de Comunicação aí do gabinete do governador. Está todo mundo muito empenhado, está todo mundo muito disponível. Há um entusiasmo, o entusiasmo é a alegria da alma. Estamos preparando um lançamento para essa campanha no Circo Mirage, no Mirage Circus, agora no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, um grande evento para colocar luz, alegria, entusiasmo, compromisso, disponibilidade, prontidão para divulgar essa campanha que tenho certeza absoluta que ganha um novo ânimo agora, uma nova estrada, um novo caminho, uma nova esperança para muita gente que vai doar e para muita gente que vai receber os óculos. O Amor Vive, salve essa campanha que nasce no Espírito Santo, mas que com certeza, desculpa, que nasce no Rio Grande do Sul, mas que com certeza vai abraçar o Espírito Santo e ao país inteiro. Boa! Beijo, Eduardo, parabéns por tudo, parabéns para a tua equipe e a todo mundo, muito boa sorte, sabe? A gente quer chegar a todos os cantos com a nossa campanha, com esse processo de conscientização, sabe? Da beleza que é, da alegria que é você participar da vida do outro doando os seus próprios órgãos. Um beijo. O ato falho está justificado duplamente. O Espírito Santo sempre nos acompanha, na verdade, né? E também porque o Tales, o meu namorado, é do Espírito Santo, então está tudo já meio em casa aí, na verdade, Marcos. Obrigado. E é a presença do Espírito Santo que rege a nossa campanha. você pode ter certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, obrigado pelo carinho de todos e fica a mensagem, né? Para aqueles que não falaram sobre isso em casa, falem, comuniquem, divulguem a campanha, né? As campanhas, porque tem a campanha do governo, tem a campanha da organização da De Ponto à Vírgula e tem tantas outras campanhas, a gente que se mobiliza, compartilhem essas mensagens, falem sobre esses temas com as pessoas ao seu redor para que a gente consiga mobilizar, conscientizar e salvar muitas vidas. Valeu. Música Música